Em visita a Cabo Sul, o prefeito esteve hoje acompanhando as obras de pavimentação que estão sendo realizadas na região. A dona Dilma Gomes é moradora de Cabo Sul há 26 anos e recebeu o prefeito e toda a sua equipe para um delicioso café da manhã. Eu nunca esperava acontecer, não ia acontecer, mas graças a Deus, primeiramente a Deus, como todo mundo diz que não, não vai vir água. Até ontem eu ainda falei com o rapaz, claro que vai vir. As obras estão muito boas, os homens maravilhosos, o que eu posso fazer com eles aí, dou uma água, dou um café, entendeu? Quero agradecer a Cabo Sul, a toda a população do 6º Distrito de Cabo Sul, São José e Curuzu. As melhorias estão chegando, asfalto está virando realidade, calçada virando realidade. E agora, Marcelo, vamos lutar para que em breve a gente possa anunciar que começamos as obras da instalação de água. O CEDAI já falou para a gente essa semana, via o nosso presidente, o nosso Hélio Cabral, o nosso secretário das cidades, Juárez Fialho. Governador, muito obrigado em nome dessas duas pessoas que eu acabei de citar. Marcelo, é uma realidade agora, a gente tem que trazer a água o mais breve possível. É verdade, prefeito. Como falei e tenho falado, a gente só tem a agradecer a vossa excelência, o senhor, bem como também o secretário Fialho. Agradecer também ao presidente da CEDAI, em relação à água que está por vir, ao governador e a Jesus, papai do céu, que nos abençoou com essa obra maravilhosa, entendeu? Uma obra que foi resgatada e que está sendo concluída. Isso que é importante, está sendo concluído. E quem ganha com isso, prefeito, é a população. Então, tenho certeza que a população hoje está grata ao senhor, grata às autoridades superiores de nós. Há o meu pedido, que pedi vossa excelência também, para que a gente reativasse essa obra e está acontecendo. E, mais uma vez, quem ganha é o povo. Parabéns, população do Sistema Estrela. Parabéns, população do Itaboraí. Além de asfalto na porta e saneamento básico, muito em breve os moradores poderão contar com água, que é o grande apelo da população. É a prefeitura de Itaboraí com a força do povo. É a prefeitura de Itaboraí com a força do 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 Itaboraí com a força Obrigado.